Conheça a Corinthians TV, canal oficial do Timão no YouTube. Óculos de sol, sumcode. Utilize o cupom promocional do YUTIMÃO, YUTIMÃOTYT, e garanta 15% de desconto. Link na descrição do vídeo. É ele e o Ferron, pra achar espaço pro chute e pro gol. Já tá dentro da área o Guerreiro, aí dobrou a marcação, ficou difícil, ele ganha na dividida. Jadson ajeita pra trás, Romarinho bate pro gol. Gol do Corinthians! Gol! Gol do Corinthians! Leval do Romarinho. Parecia impossível o Guerreiro passar por três jogadores, ele acreditou, ganhou na dividida. Depois a inteligência do Jadson, olha só como tá enrolado ali pro Guerreiro, ele passa pela marcação. O Jadson viu muito bem o Romarinho de frente pro gol, muita gente na frente do Magrão, a bola passa embaixo do braço dele. E o Romarinho coloca o Corinthians na frente, o Corinthians zero esporte. Mas só na velocidade é difícil. Complicando a vida deles. Aí o Leonardo gosta desse tipo de jogada. Gol do esporte! Para aumentar o volume da torcida na Ilha do Retiro. Um cruzamento do jeito que o Leonardo gosta, né? Um atacante de área, a gente tava conversando sobre isso, assim ele gosta, pra disputar no alto, pra ganhar da zaga. E quem acreditou até o final foi o Augusto César, pra chegar tocando na saída do Walter e empatar o jogo pro esporte, cruzamento que veio da... Autorizado o Jadson ou o Fábio Santos. É o canhoto que vai, não. Passou o Jadson, bateu o desvio! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Jadson! Jadson! Na cobrança de falta, era perigosíssima. Ele tentou tirar um pouco ali, eu acho, do Magrão, bater no próprio canto do goleiro. E aí contou com o desvio. E sem querer me pareceu do Guerreiro. Vamos ver. A bola bate ali no foco do Patrick, lateral direito do esporte. Ele leva, inclusive, as mãos à cabeça. E a bola vai pra dentro do gol, tirando completamente o Magrão da jogada. Mas o gol deve ir pro Jadson agora sim. Batiu pra bola, o Jadson bateu! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Gol do Jadson! Batendo o pênalti legal. Esperou o Magrão definir o canto. Bateu no outro. Com tranquilidade, ali atrás do gol, a torcida do Corinthians. Pulando e vibrando. Com o terceiro gol do Corinthians. Fora de casa contra o esporte, o Corinthians. Mais um pouco na frente do jogo. Três Corinthians! Jadson! Vai do Santos! Guerreiro! Acima do Ferron, levou a melhor legal, hein? Levou a melhor muito bem o Guerreiro. Tá tranquilo. Romarinho inteiro, livre. Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Mais um do Romarinho! Pra sacudir a torcida do Corinthians na Ilha do Retiro. Romarinho! Depois do Guerreiro passar pelo Ferron, com uma facilidade. Acompanhou na velocidade, no corpo. Romarinho veio livre, ninguém acompanhou. Aproveitando a sonolência da defesa do esporte. Romarinho faz mais um e tá virando o sacode. Vácil foi queimar no volume ao nosso canal. Música Vácil veio livre, ninguém assiste. Vácil foi queimar noù. Vácil foi queimar no governo. Sempre cegapo,�ани, você assiste. Dar o Ferron. Olha eram val… Vácil foi um prazo. exclusion a dúcrim eitação. Vácil foi uma — Não esquece tudo mais um a guarda não. Vamos ter por meu —